Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. O julgado que eu separei para falar com os senhores hoje foi uma proposta de revisão de um tema, de uma tese vinculatória do STJ a respeito do prazo prescricional para cobrança de pretensões relacionadas à cobrança indevida em seguro. Deixa eu apresentar para os senhores o julgado. Trata-se da petição PET 12.602 do Distrito Federal uma proposta da ministra Nancy Andrigue. Vou explicar para vocês a controvérsia, a origem, o desenvolvimento e a conclusão. O que foi o caso que chegou até ela? Um contrato de saúde, um contrato de seguro-saúde foi reajustado quando o consumidor completou 60 anos de idade. Então ele ajuizou uma ação contra a seguradora pedindo a declaração de nulidade, de invalidade da cláusula por violar o artigo 15, parágrafo terceiro do Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso é a lei 10.741 de 2003 e no parágrafo terceiro do artigo 15 é previsto que é vedada a discriminação da pessoa idosa nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade. E pediu também nessa pretensão que a seguradora fosse condenada a repetição do indébito, a lhe devolver todas as prestações mensais que ele tivesse pago em relação a esse aumento se ele fosse declarado realmente abusivo. E aí toda a questão que surge daqui para frente é quanto ao prazo prescricional. Isso por quê? Porque no Código Civil nós sabemos que a regra geral da prescrição, se não tiver norma própria, é do 205, que é prazo de 10 anos, o que no Código de 73 era o prazo de 20 anos, era o artigo 177 do Código de 16, mas atualmente é 10 anos no 205, a não ser que tenha prazo menor e aí o artigo 206 prevê diversos desses prazos. No parágrafo terceiro tem lá a definição de que o prazo prescricional é de 3 anos se a pretensão for de ressarcimento de enriquecimento sem causa. E aí, meus amigos, no julgamento do recurso especial 1.361.182 do Rio Grande do Sul, quando o STJ fixou o tema 610, aliás, foi esse tema 610 que a ministra Nancy Andrigue pediu a revisão. Então, o tema 610 do STJ é oriundo deste julgado, RESP 1361.182 do Rio Grande do Sul. E aí foi fixada a seguinte tese. Para os efeitos do julgamento do recurso especial repetitivo, fixa-se a seguinte tese. Na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista, prescreve em 20 anos, isso no Código de 16, ou em 3 anos, no Código atual. Observada a regra de transição do artigo 1028 do Código Civil. O artigo 1028 do Código Civil, que é essa regra de transição, prevê que serão aplicados os prazos da lei anterior quando reduzidos por esse Código. Foi o que aconteceu. Reduziu de 20, porque não tinha regra própria no Código 16, então aplicava o artigo 177 do Código de 16, que era 20 anos. E no Código atual reduziu para 3. Então, é a hipótese. Vai aplicar o do Código anterior, se houver redução, e se na data da entrada em vigor desse Código, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada. Então, essa é a regra de transição. Aplica o Código anterior, se houver redução, e já houver corrido mais da metade do prazo da lei revogada. Se não tiver corrido mais da metade do prazo do Código anterior, é a caso de aplicar o Código atual, que reduziu de 20 para 3 anos o prazo de prescrição. Então, o STJ entendeu, nesse tema 610, que em casos de pretensão envolvendo plano de saúde, esse RESP 1361-182, que é o tema 610. O prazo prescricional do novo Código é de 3 anos. No Código anterior, era 20 anos. E observa a regra de transição do artigo 2028. Então, em relação ao Código atual, o prazo prescricional é de 3 anos. O que acontece, meus amigos, é que o STJ, julgando um outro caso, julgando o EDIV no RESP, embargos de divergência no RESP, 1.523.744, que envolvia a pretensão de ressarcimento por valores cobrados indevidamente em TV por assinatura, discussão lá quanto ao ponto adicional, foi fixada a seguinte tese. Embargos de divergência providos, de sorte a vingar a tese de que a repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia, deve seguir a norma geral do lapso prescricional, 10 anos, a teor do artigo 205 do Código Civil, como nós vimos. Há exemplo do que decidido e sumulado na súmula 412 do STJ, no que diz respeito ao lapso prescricional para a repetição de indébito de tarifas de água e esgoto. Realmente, a súmula 412 do STJ prevê a ação de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto sujeita a seu prazo prescricional estabelecido no Código Civil. Leia-se. Prazo prescricional geral, quando não houver um especial. No código anterior era 20 anos, artigo 177 do Código D16, e no código atual é 10 anos, artigo 205 do Código Atual. E aí, veja, para plano de saúde, 3 anos. Para repetição de indébito envolvendo TV por assinatura, 10 anos. Qual foi a proposta de revisão da ministra Nancy Andrigue? Ela apresentou a proposta de revisão fundada no... deixa eu ver se eu acho aqui... no regimento interno, há a previsão lá no artigo 256, letra S, da revisão de entendimento firmado em tema repetitivo. Diz, é... diz ser cabível a revisão de entendimento consolidado em enunciado de tema repetitivo por proposta de ministro integrante do respectivo órgão julgador ou de representante do Ministério Público Federal que oficie perante o STJ. Então, parágrafo primeiro. A revisão ocorrerá nos próprios autos do processo julgado sobre o rito do recurso repetitivo, caso ainda esteja em tramitação ou será objeto de questão de ordem, independentemente de processo a ele vinculado. Por isso que o que nós estamos vendo aqui é a PET 12602. A ministra Nancy Andrigue, ao julgar esse RESP 1361-182, que ver... não, a ministra Nancy Andrigue, ao julgar o caso do idoso que queria pretensão de ressarcimento e a tese vinculatória do STJ, no tema 610, ditava, determinava o prazo prescricional de três anos, que entende-se a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa, já estaria prescrito no caso. E aí, ela analisando esse outro julgado do ressarcimento da TV por assinatura, que seria de 10 anos, ela peticionou lá naquele primeiro tema, 610, pedindo a revisão para fins de aplicação também aos consumidores em relação ao plano de saúde do prazo prescricional geral de 10 anos. Por quê? Porque, segundo ela, a corte especial do STJ, ao julgar esse embargo de divergência no recurso especial 1.523.744 do Rio Grande do Sul, teria examinado hipótese relativa ao contrato de prestação de serviço de telefonia, cujas operadoras faziam cobranças indevidas nas faturas dos consumidores. E a corte especial do STJ adotou o posicionamento de que o prazo prescricional dessa pretensão de repetição de indebito, relativa a essa responsabilidade contratual seria de 10 anos, o prazo geral do artigo 205, como nós vimos aqui, repristinando, reaplicando a súmula 412 do STJ. Então, segundo ela, em homenagem aos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança, da isonomia, seria o caso do tribunal, atendendo também ao dever de manter a jurisprudência estável, íntegra e coerente, artigos 927, parágrafo 4º e 926 do Código de Processo Civil, a segunda sessão deveria editar o tema 610, modificar a tese fixada no tema 610, para que fosse adotado o mesmo entendimento da corte especial. Logo, em resumo, deixasse de ser de 3 anos e passasse a ser de 10 anos. Mas ela, meus amigos, restou vencida. Os demais ministros não concordaram com a revisão do tema 610, tanto que se você for ver aqui, a PET 12602 é de relatoria da ministra Nancy Andrigue, mas quem foi o redator do Acórdão foi o ministro João Otávio de Noronha, que foi o primeiro a proferir voto divergente. Os demais ministros acompanharam o ministro João Otávio de Noronha e prevaleceu o entendimento de que o tema 610 do STJ deveria ser mantido, porque os serviços não contratados de telefonia são ontologicamente, na sua essência, distinto do serviço prestado pelas prestadoras de plano de saúde, que é o objeto do tema 610, o reajuste do plano de saúde em razão de idade ou outra cláusula contratual. Entendeu a segunda sessão do STJ que, ainda que o julgamento dos embargos de emergência no recurso especial 1523744 tenha tangenciado, se aproximado do tema, uma vez que realmente ali ficou decidido que a discussão sobre a cobrança é indevida de valores constantes de relação contratual e há contrato na telefonia e no plano de saúde, e eventual repetição de indébito não se enquadra no prazo trienal, isso foi dito nos embargos de emergência. Seja porque a causa jurídica, em princípio, existe, que é a relação contratual, seja porque a ação de repetição de indébito é uma ação específica. Mas, disse a segunda sessão, esses embargos de emergência não se referem efetivamente e precisamente à mesma questão travada no tema 610, que é referente ao plano de saúde. Então, a segunda sessão até refletiu a respeito, mas entendeu que a superação de um precedente qualificado, a superação de uma tese fixada no STJ, a overruling, deveria caminhar de uma forma a amadurecer a ideia. Haveria uma sequência de passos, como uma sinalização aos jurisdicionados, o início de votos divergentes, a fragilização da tese para, depois, a consolidação do novo entendimento, por meio, portanto, da superação. Então, por maioria, a segunda sessão entendeu por manter, por não superar o tema 610 do STJ, mantendo, portanto, o prazo prescricional de três anos. Veja, a superação de um precedente qualificado exige amadurecimento, como eu lhes disse. A existência de precedente em sentido diverso, ainda que da Corte Especial, não autoriza por si só a superação do tema, quando não se trata da mesma matéria. Questão de ordem, portanto, rejeitada, manutenção do tema 610 do STJ, que, como nós vimos, prevê o prazo no Código Atual de três anos, com base no 206, parágrafo terceiro, inciso quarto, pretensão de enriquecimento sem causa. Observando-se, como nós vimos, a regra de transição do artigo 1028 do Código Civil Atual, porque no Código Civil anterior, o prazo era de 20 anos, nos moldes do artigo 177 do Código de 16. Ok? Então, meus amigos, essas são as considerações que eu tinha separado para fazer com os senhores a respeito desse julgado. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.